Então, boa noite a todos e todas que estão aqui. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao professor Márcio por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Estará em dois momentos, hoje e dia 12, nos auxiliando e nos ajudando e também compartilhando seus saberes. O professor Márcio é uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, de EDEX, que a gente se conheceu e conversou e compartilha ideias também. E eu vou deixar depois, se o professor quiser dar uma palavrinha sobre a sua experiência aí, um pouquinho sobre a sua vida. Quero agradecer a todos que estão aqui e dizer que este será um momento de muito aprendizado. Por isso é que a gente tem que ficar bem atento para as coisas que também mudam. E nunca pensaremos em dar aula em ensino remoto. Estamos aí agora. A gente precisa também aprender novas coisas, muito mais do que antes. Então, eu passo a palavra para o professor Márcio. Está certo, professor Márcio. Bom, então, agradecer primeiramente o convite, o gentil convite da professora Márcio, os colegas do Instituto Federal Catarinense. Eu estava enganado com relação ao nome da cidade. Eu achava que era Araguari, era Aquari, né? Eu vi que é um quê? Então, não vou cometer essa gaffe de falar errado. E assim, iniciar falando que eu trabalho já com tecnologias digitais de informação e comunicação, é uma coisa que eu, já algumas lives eu venho falando isso. Eu descobri que eu trabalho desde sempre com isso. Só eu não sabia o nome. Então, quando eu entrei na universidade, eu ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de Química, e eu sempre fui fascinado pelo computador, sempre fui interessado pela tecnologia. Mas a questão, assim, familiar não era muito boa, né? Não tinha grandes recursos, então o computador era uma coisa distante. Mas também o dia que eu ingressei na universidade, quando eu consegui colocar as mãos em um, eu não larguei mais. Então, sempre tive ligado a tecnologia de uma forma ou de outra. E isso se intensificou quando eu fui fazer o meu TCC, e escolhi uma área que eu achava muito interessante, que era a Química Computacional, Química Teórica e Computacional. Então, eu fiz um trabalho de simulação, e o trabalho esse que eu continuei a fazer na pós-graduação, ingressei no mestrado assim que eu me graduei, como bacharel em Química, e acabei pulando o mestrado, fui direto para o doutorado nessa área de simulação também, simulando líquidos. E uma coisa que eu sempre fazia era, os colegas que chegavam no laboratório, não entendiam nada de Linux, passavam para mim, vai lá no Márcio, vai lá no Márcio. Márcio te ensina. Anos depois, quando eu estava cursando a licenciatura, pós-doutorado, sob a tutela do professor José Vicente Lima Robaina, grande amigo, grande profissional da educação, pessoa assim, ímpar. Não posso nem falar muito, porque senão eu vou ficar me rosgando em elogios aqui. E aí ele deu um trabalho para a gente fazer, e falou, isso aqui é um trabalho da área de TICS. Eu digo, que legal. Estou fazendo essa tal de TICS, nem sabia. Bom, então é isso. É o momento em que eu cursei a licenciatura, eu comecei a me voltar mais para a área do ensino, e acabei trabalhando com o ensino, não com a minha área de doutorado. Não que eu tenha abandonado, mas as coisas se mesclaram. Hoje, por exemplo, tem um aluno de TICS que eu estou orientando nessa área de simulação. Mas é alguma coisa assim que acontece de vez em quando. O normal é eu trabalhar com a área de ensino. Então, eu sou bacharel e sou licenciado em química, mas atualmente eu sou licenciado em química e depois o bacharel. Porque eu trabalho, aqui na Unipampa, eu trabalho tanto com disciplinas da área dura, eu trabalho físico-química 3, queria cinética dos gases, fenômeno de surfície, cinética química, mas eu trabalho também em componentes da área de ensino. Eu trabalho história da química e instrumentação para o ensino de química. Dois. São cinco disciplinas. Eram seis. Eu trabalho a dois. E a disciplina que eu estiver, não importa se é da área dura, não importa se é da área de ensino, ela vai ter tecnologias. Porque tem eu lá. Sempre acabo me enfiando uma tecnologia no meio. E com isso eu quero dizer que a tecnologia em si, ela não é solução para nada. Eu não sou daqueles que vai dizer assim, não, tem que ter TIC, porque TIC salva o mundo. Não, TIC não salva o mundo. O que salva o mundo é o professor. É a pecinha, que tem cérebro, que tem inteligência, que é pensante. A tecnologia não é pensante. Mas ela pode facilitar a vida da gente. Também pode dificultar. Depende muito de como nós utilizamos. Então, claro que para o uso correto da tecnologia, a gente deve ter uma fundamentação teórica, a gente deve ter um fundo teórico que nos auxilia a usar aquela tecnologia. Seja lá qual for o teórico ou os teóricos que a gente goste, eles sempre poderão conversar com as tecnologias. Bom, dito isso, o que eu me proponho a fazer hoje? Eu preparei aqui uma... Não é bem uma apresentação, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu preparei um... É uma espécie de um mapa mental, usando uma ferramenta, que eu vou falar dessa ferramenta também. Ela está cheia de links. Cheia, cheia, cheia de links. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu já vou colocar o link aqui no chat. Quem quiser entrar nessa... nesse quadro, né? Só peço, por favor, que se for possível editar, não editem, tá? Só olhem. Às vezes acontece. Eu vou botar aqui, ó. Um linkzinho, tá? Não sei se vocês vão conseguir entrar. É uma ferramenta chamada Miro. Ela é bem interessante. Eu vou botar um segundo link aqui que vocês podem apenas ver. cliquem nesse segundo aqui. O Miro é uma ferramenta bem interessante. Eu vou falar dela no momento adequado. Vou, então, projetar a apresentação só para vocês terem uma ideia do que eu quero fazer. Vamos ver se aparece. Vou botar no modo tela cheia. Modo apresentação. Tá aí. Tá aparecendo para vocês estratégias e ferramentas para o ensino remoto. Este que vos fala, né? O Márcio Marques Martins, professor aqui na Universidade Federal do Pampa, gaúcho, né? Campus Bagé, que é o campus-sede da Universidade Federal do Pampa. Nós temos campi em dez cidades. O nosso é onde também está a reitoria. Então, essa atividade está sendo realizada em conjunto com o Instituto Federal Catarinense, né? O campus Araquari. Não vou errar o nome. Eu coloquei aqui o logo do Residência Pedagógica e do PIBID, porque eu trabalho com Residência Pedagógica, coordeno um núcleo, um núcleo de Física, Matemática e Química aqui no campus Bagé. devido o trabalho com mais dois colegas dessas outras duas áreas. Eles trabalham em escolas de Bagé e a minha escola selecionada é a escola que fica numa cidade vizinha e faz fronteira com o Uruguai, que é a cidade de Aseguá. Atravessando a fronteira, a gente está na cidade de Aseguá, Uruguai. Do lado brasileiro, Aseguá, Brasil. As duas cidades têm o mesmo nome. E dentro do Residência Pedagógica eu tenho implementado algumas coisas sobre tecnologias. Bom, eu vou dar um zoom out aqui no meu quadro para vocês terem uma ideia. Não é uma apresentação, não é um PowerPoint. Essa ferramenta, que eu vou falar um pouquinho melhor, ela é um quadro branco, é um whiteboard e ela também permite fazer mapas, tanto mentais quanto conceituais. mas ela faz muito mais que isso. Ela faz organogramas, ela faz um monte de... permite fazer um monte de coisas diferentes para trabalho colaborativo. Então, ela também é uma ferramenta de trabalho colaborativo. E também serve para fazer apresentações, como eu estou fazendo no momento. Eu boto um monte de recursos aqui e vou falando sobre eles. Certo? E aqui está. Tem uma coisa que está fora do lugar, eu vou arrumar. Bom, não vou arrumar, não. Vai dar trabalho. Então, o que eu quero falar para vocês? Quem sou eu para dizer como vocês devem dar as aulas de vocês? Eu não sou ninguém. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é falar coisas que eu utilizo, ferramentas que eu utilizo, estratégias que eu lanço mão e que, para mim, de uma forma ou de outra, deram certo. Ou ajudou outras pessoas a realizar essa tarefa de ensinar nesse período de ensino remoto. Então, muito antes de eu dizer para vocês como vocês devem trabalhar, eu vou dizer, não. Eu estou mostrando como eu estou trabalhando. E se for útil para vocês, que bom. Então, eu vou mostrar possibilidades e depois eu vou propor. Olha, se vocês gostarem de uma ferramenta dessas, quiserem utilizar, a gente conversa mais sobre ela. Então, o que acontece? Eu já falei que a tecnologia, ela não vai dar aula para nós. precisamos da pecinha humana que tem ali, né, na frente do teclado, na frente do celular. A tecnologia não vai fazer o nosso trabalho de ensinar, mas ela vai nos facilitar a vida se nós utilizarmos da maneira correta. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, e aí eu vou rolar aqui a minha tela, é sobre os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Em geral, nas instituições de ensino superior federais, públicas, né, nós temos o Moodle rodando de forma institucional, ou seja, o departamento de TI da Universidade, do Instituto Federal, tem um servidor dedicado rodando o Moodle. Né? Ok. E aí o Moodle, a gente entra, a gente cadastra alunos, a gente coloca conteúdo, a gente cria avaliações, né, o Moodle é ótimo, com a vantagem que o Moodle, ele tem aquele sistema Scorn, S-C-O-R-M, que, dentre outras coisas, permite transpor esse conteúdo para outras plataformas Moodle. Então, eu posso criar todo um curso online no Moodle, exportar esse curso para o Moodle de outra instituição. Então, isso é uma coisa muito interessante no Moodle. Além do que, a gente tem acesso a várias formas de avaliação, que só o Moodle nos proporciona. Mas eu não vou falar do Moodle. Por quê? Porque eu prefiro usar o Classroom, o Google Classroom. Por que eu prefiro usar o Classroom? Por várias razões. Agora, com a questão do ensino remoto, né, as universidades, as instituições de ensino, em geral, fizeram acordos com a Google, e a Google fornece um acesso institucional, ou seja, um acesso oficial, não é assim, ah, eu sou diretor de uma unidade de ensino, de uma instituição de ensino superior, eu vou criar aqui, com o meu e-mail pessoal, uma conta no Google Classroom. Não. A universidade, o governo, conversou com a Google, e a Google disse assim, não, olha aqui, vocês podem ter uma conta, né, personalizada, né, e... que não vai ser gmail.com, nós, por exemplo, temos o unipampa.edu.br, um e-mail, né, que, na verdade, ele usa toda a interface do Google. E qual é a vantagem disso? A Google, ela fornece uma camada de proteção aos dados desses usuários institucionais. E para os alunos que estiverem cadastrados no Google Classroom, há também uma camada de segurança adicional para proteger os dados desses alunos. Então, a privacidade nas contas do Google é... vamos dizer assim, está garantida. E, além disso, tem outras facilidades que a Google fornece e, para mim, são bastante atrativas. como, por exemplo, a integração entre as ferramentas do Google. Então, eu posso ter acesso pela minha conta Google institucional, ao Classroom, ao Jamboard, ao Google Drive, ao Google Docs, ao Google Lens, ao Google Tradutor, ao Google isso, ao Google aquilo. E aí, uma ferramenta conversa com a outra. Então, o conteúdo que eu gero numa fica acessível pela outra. Eu compartilho o conteúdo criado no Google Drive, eu compartilho pelo Google Classroom, e o meu aluno pode acessar pelo Google Classroom no celular dele. Eu coloco o conteúdo pelo computador e ele acessa pelo celular. E não é que o Moodle não permita isso. O Moodle também permite. Só que o Moodle, a gente vai precisar acessar via navegador. Então, já não tem tanta integração com ferramentas de smartphone. E por que eu estou preocupado com ferramentas de smartphone? Porque, bom, eu, professor, tenho um notebook. Ok, meu notebook está ruim atualmente. Está velhinho. Está precisando ser trocado. Mas, ok, eu tenho... um pouquinho de esforço. Eu vou ali, eu posso comprar um notebook melhorzinho, né? Mas nós temos uma realidade no Brasil que ela é desigual. Então, alguns têm acesso à tecnologia e outros não têm acesso pleno. Então, eu estou pensando no meu aluno, que não necessariamente tem o mesmo acesso à tecnologia que eu tenho. Ele pode ter um computador mais antigo, não tão rápido. Ele pode não ter um computador por opção ou por não ter as condições adequadas para isso. Ele pode ter apenas um smartphone. Pode ser que ele tenha optado por ter um tablet ou a instituição de ensino forneceu para ele um tablet. Mas pode ser que ele tenha um dispositivo para acessar o meu conteúdo, mas a internet que ele tem disponível não é boa. Então, eu tenho que pensar no criar o conteúdo de forma adequada e no disponibilizar esse conteúdo de forma que os meus alunos possam acessar. o que eu quero dizer com isso? Ah, eu poderia dizer para vocês assim, gente, vamos fazer umas aulas muito bonitas, muito animadas, cheias de rotação, de zoom in, zoom out, e vídeos, e documentos interativos no Prezi. Vamos fazer um Prezi. Aí eu vou lá e compartilho. aí eu posso, eu corro o risco de deixar um aluno desatendido, por quê? Porque o computador dele não é bom, o celular dele não é bom, a internet dele não é boa, o suficiente para acessar aquele meu Prezi. E aí eu criei um conteúdo lindo, maravilhoso, que chove para cima, mas ele não consegue acessar. Então, é óbvio que a gente tem que buscar excelência na elaboração de material didático, mas nós temos que pensar no aluno, que pode não ter as condições adequadas. Então, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, eu vou apresentar um monte de tecnologias aqui, um monte de aplicativos, um monte de sites, gente, vocês não sofram, porque, meu Deus, ele apresentou 30 coisas e eu não sei fazer nada. Ok? Ninguém nasceu sabendo, ninguém é obrigado a saber. não tem que sofrer, porque, ah, não conhecem. Isso aí é bobagem. Eu conheço por quê? Porque eu uso, eu fuço, eu estou sempre procurando algo novo. Mas não conhecer não quer dizer nada. E eu conhecer isso não garante nada que a minha aula, que o meu trabalho seja grande coisa. Então, o que eu digo para o pessoal? Uma, uma tecnologia que seja bem utilizada, está ótimo. Se aquela tecnologia lhe ajudar a criar ou a disponibilizar conteúdo e promover uma discussão, promover um debate, está ótimo. Não precisa saber mais nada. É óbvio que eu sou um cara que advoga pelas tecnologias. Eu vou querer mostrar que existem 30, 40, 50, outra pessoa vai vir e vai mostrar que tem 100. e é óbvio que eu vou querer que as pessoas usem mais tecnologias, mas não precisa sofrer porque não conhece ou não quer ou não sabe usar 30 diferentes. Uma, duas, bem usadas, está ótimo. Então, o que eu vou mostrar aqui são propostas para vocês. Nesse primeiro linkzinho que está aqui, Boas Dicas para Ensino Remoto, na verdade, eu estou direcionando vocês para o meu blog. Aliás, muitos links aqui nessa apresentação hoje vão direcionar vocês para esse endereço aqui. Ah, deixa eu botar a apresentação. Para esse endereço aqui, digicam.org. Esse aqui é o meu blog, é o Diário de um Químico Digital. Eu tenho ele desde dezembro de 2009. Eu criei ele poucos dias antes do Natal e eu estava na expectativa do nascimento da minha filha que está aqui do meu lado desenhando. Ninguém te viu aí, guria. Sai fora. E aí, eu já tinha criado um blog para o ensino de química, para os estágios da universidade que eu trabalhava e aquela plataforma saiu do ar e eu fiquei muito chateado. Apareceu uma plataforma nova e eu resolvi criar. E aí, de 2009 para cá, eu nunca mais parei de escrever no meu blog. Diminui a frequência, a intensidade de postagens, mas eu nunca mais parei. Então, aqui, nesse linkzinho, boas dicas para o ensino remoto, o que eu trago? Eu trago uma discussão que eu fiz em dezembro desse ano com o pessoal da Federal do Acre. Então, o que eu falo nessa reflexão? As boas dicas, né? Eu ousei chamar de boas dicas. A gente tem que pensar nos dispositivos que os nossos alunos têm à disposição para acessar a internet. Nós temos que pensar na conexão à rede que eles têm, se é boa ou não. Nós temos que pensar que recursos que nós vamos utilizar que vão ser capazes de atingir nossos alunos e vamos ter que elaborar estratégias que estejam de acordo com a nossa proposta de ensino. Ah, eu tenho uma proposta de ensino que é visa uso de metodologias ativas. Então, eu tenho que pensar em tecnologias que vão favorecer isso. Ah, a minha proposta de ensino é mais construtivista. Então, eu tenho que pensar em tecnologias, em estratégias que vão promover um ensino construtivista. Então, eu tenho que pensar nisso. O que se adequa à minha estratégia de trabalho? Então, quando a gente pensa em dispositivos, eu tenho que pensar como esse conteúdo que eu estou criando vai ser acessado. Tem escolas, pelo menos aqui no estado, que o único meio de acesso aos alunos é o WhatsApp. Então, eu tenho que pensar em um conteúdo que possa ser compartilhado via WhatsApp. Não adianta criar uma videoaula enorme, mandar um arquivo de 300 MB para o aluno baixar usando um 3G que, às vezes, nem é 3G. Eu não estou nem falando 4G, hein? falando em lugares que tem só 3G e, às vezes, nem isso. E aí, eu mando um vídeo de 300 MB. Então, eu tenho que pensar na hora de criar o meu conteúdo, antes de criar o conteúdo, pensar quem vai acessar, como ele vai acessar, com o que ele vai acessar, qual a velocidade de acesso que esse aluno tem. que ele vai acessar. muitas vezes, o aluno tem um smartphone ou um tablet. Então, aí, a gente tem que pensar o tamanho de tela é reduzido, a memória interna dele é baixa, tem pouco espaço de armazenamento, às vezes, às vezes, tem dificuldade de acessar o conteúdo de forma síncrona, que é uma palavra que a gente está ouvindo muito aí no ensino remoto. Síncrono e assíncrono. Vocês, no momento, estão aqui me assistindo. Tem... que marca 41 pessoas, né? Ah, 40, porque eu estou com o meu celular também. Ah, não, o celular não conectou ainda. Mas tem em torno de 40 pessoas assistindo. Vocês estão vendo ao vivo o que eu estou falando. Então, vocês estão interagindo comigo de forma síncrona. Mas, esse vídeo vai ficar gravado. Então, ele vai ficar disponível para que outras pessoas assistam após a minha fala. Então, eles vão acessar assincronamente. Tá? Quem está assistindo sincronamente, pode acontecer que, em algum momento, o meu vídeo trave e só venha o áudio. Ou, às vezes, nem o vídeo, nem o áudio. Pode ser que o áudio venha picado, né? Picotado. Então, isso é o lag, né? É uma demora entre a transmissão e a recepção. Então, se nós optarmos por celular, smartphone, tablet, para a visualização do conteúdo, né? Por parte dos alunos, muito provavelmente vamos falar de plataforma Android, que é a plataforma vigente na maioria dos celulares, né? Ah, mas eu tenho iPhone. ok, existe um ambiente dentro da Apple com muitos aplicativos. Agora, eu tenho um notebook, meu aluno tem acesso ao notebook, né? Então, eles vão ter um pouco mais de velocidade de acesso ao conteúdo, vão ter mais espaço de armazenamento, mais memória interna, tem muitos softwares disponíveis, né? Mas aí, a gente tem que pensar em usar softwares que sejam acessíveis, ou seja, de preferência, gratuitos. Agora, uma coisa que congrega tanto os dispositivos de acesso móvel, tablet, smartphone, como os notebooks também, integra todos eles, são as ferramentas da G Suite, o Google Suite, né? Então, o Google Suite for Education, G Suite for Education, é uma plataforma bastante interessante e é por isso que eu adoto, para mim, para o meu trabalho, o Google Classroom. Ah, mas a minha instituição tem uma parceria com a Microsoft. Ok, a Microsoft tem também todo um ecossistema de acesso a salas de alunos virtuais, né? Tem tudo que tem na Google, tem que ter na Microsoft. Então, nós vamos aí, eu vou mostrar para vocês as funcionalidades do Google Suite, vou mostrar aplicativos Android e também tem a possibilidade de, ao usar o navegador Chrome, nós usarmos extensões para o navegador que ajudam a criar e a compartilhar conteúdo. bom, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente não adianta pegar e criar lá um slideshow para os nossos alunos com um monte de texto, sendo que a tela é pequena, a tela que ele vai ser pequena, então temos que cuidar disso aí, temos que dimensionar a quantidade de conteúdo, né? De acordo com o tamanho de tela que os alunos vão ter acesso. Temos também que pensar em promover acesso alternativo aos conteúdos. Olha, vou ter alunos que não vão ter condições de acessar o conteúdo online, então eu tenho que pensar num conteúdo impresso também, que possa ser impresso, né? Ou possa ser gravado em pendrive para ser aberto em casa, então essas coisas a gente tem que pensar, como é que eu vou distribuir meu conteúdo, tá? Então, eu vou falar agora de algumas coisas. Por exemplo, o Google Classroom. Eu queria saber como é que é a situação, a realidade de vocês aí. Vocês já estão usando o Google Classroom? podem... Podem... Sim. Já estão usando. Eu também uso o Google Classroom. Ok. Então, assim, acredito, então, que a familiaridade com a ferramenta já é razoável. sim, sim, ótimo. Não, porque daí eu não preciso ficar chovendo em cima do molhado, né? Mostrando funcionalidades, coisas assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, então, o Classroom é uma ferramenta que, como eu falei, tem essa questão de integração com as demais ferramentas do Google e, para mim, é a ferramenta de trabalho. Eu utilizo nas minhas aulas e na minha atividade com o pessoal da Residência Pedagógica. Tem aqui um linkzinho, já está até meio antiguinho, né? De julho do ano passado, quando eu fiz alguns vídeos mostrando funcionalidades do Google Classroom. Algumas coisas já foram adicionadas, mas a Google, ela preza por ter uma interface limpa, né? Não muito pesada. Isso aí eu acho uma coisa muito boa. E também tem a questão da integração com o smartphone. Bom, o que eu vou falar em seguida, então? Tem a questão de nós precisarmos compartilhar conteúdo de forma assíncrona ou assíncrona com os nossos alunos. então eu trago aqui alguns nomes, né? Talvez vocês conheçam todos, talvez vocês conheçam apenas alguns. Muito provavelmente, como está todo mundo pelo Google Meet, vocês conhecem o Google Meet. Quando a gente começou a usar o ano passado, não tinha aquela funcionalidade de mudar o fundo, né? Então, a gente estava numa sala, aparecia tudo que estava atrás da gente. aparecia móveis, pessoas, né? E agora, pelo menos nas contas institucionais, eu não sei se nas contas free está acontecendo isso, nós temos a opção de alterar plano de fundo. Então, os planos de fundo permitem que a gente tenha um pouco mais de privacidade, não fica expondo a nossa residência porque está todo mundo em casa, né? eventualmente a gente tenha acesso a algum espaço dentro da universidade, quando as condições sanitárias permitem, né? Mas, em geral, a gente está dentro de casa. Tem cachorro, gato, né? O carro do ovo, adora passar, né? Na hora que a gente está dando aula. E a gente ouve aquele barulhão, mas, pelo menos, o ambiente com o alterar plano de fundo está um pouquinho mais resguardado, né? Certo? Então, temos aí a disponibilidade de alterar plano de fundo. Bom, temos a funcionalidade, então, de gravar as reuniões nas nossas contas institucionais. uma coisa que eu acho bastante interessante é que o vídeo tal como ele vem para nós é muito fácil. Eu venho no navegador, abro o YouTube e simplesmente arrasto lá para dentro do YouTube e transformo ele num vídeo, né? Ok, em geral, não tem grande problema, mas é bom nós termos consciência de que eventualmente alguém pode se incomodar. Ah, mas aparece o meu rosto e vai para a internet. Se a gente estiver lidando com alunos de ensino fundamental ou até mesmo de ensino médio, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não disponibilizar conteúdo onde apareça a imagem sem autorização de uso. Eu não tenho, digamos assim, uma preocupação exacerbada sobre isso, mas é uma coisa que eu gosto de falar porque pode dar alguma incomodação. Não conheço nenhum caso que deu. Mas ok, para divulgação dentro dos espaços como o Google Classroom é tranquilo. Vai ficar disponível só para aqueles usuários ali. Bom, mas aí acontece o seguinte, uma coisa que a gente tem que falar em tecnologia é a questão da redundância. O que é redundância? não adianta a gente ficar dependendo de apenas uma ferramenta porque um belo dia acontece de vez em quando os serviços da Google caem. E aí? Eu preciso dar uma aula, meu Deus, como é que eu vou fazer? O Meet não está funcionando, o Gmail não está funcionando. Então, a gente tem que ter ferramentas que fazem a mesma coisa e que são de outros proprietários. para isso, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta chamada Jitsi. Jitsi.org Eu vou ver se eu abro aqui uma janelinha. O Jitsi.org é um serviço que tanto pode ser instalado o aplicativo onde tem o iconezinho aqui é porque dá para usar o aplicativo, tá? Aplicativo de celular. Eu vou fazer muito isso durante a apresentação. Vou parar de apresentar o meu mapa e vou apresentar uma outra guia. Aqui, o Jitsi. Tá? Deve estar aparecendo aí para vocês. Vamos ver. Acho que está aparecendo agora. O Jitsi pode ser um aplicativo ou pode ser um site acessível por navegador Jitsi.org Tá? O que tem de legal aqui? Eu posso simplesmente começar uma reunião só clicando num botão. Tá? E aí, outra coisa que é legal é que eu posso botar aqui, ó, Live IFC Maracolini. Eu posso iniciar uma sessão. Start Meeting com um link personalizado. Se o link já estiver em uso, ele vai avisar. Então, aqui, ó, vou botar o nome com o qual eu quero aparecer. oi, dá um problema aí. Ah, sim. Deixa eu fechar minha câmera e fechar meu microfone. Eu vou botar o nome com o qual eu quero aparecer, eu vou copiar o link da reunião e vou botar pra vocês. Claro, eu não vou iniciar uma sessão de verdade, né? Mas eu vou entrar nela porque eu quero mostrar uma coisa legal. Tá? Ó, eu posso mandar o linkzinho, né? Meet.git.c barra live IFSC Araquari. Quem entrar nesse link vai acabar entrando nessa sessão aqui, tá? Dá pra levantar a mãozinha. O Google Meet não tinha isso. O JIT já tinha. Chat, né? Compartilhar tela. Tá? convidar pessoas e aqui ele já tinha também essa questão de... Ele... Não, tô confundindo as coisas. Eu tô pensando no Zoom. Porque, aliás, eu não botei o Zoom aqui. Eu posso baixar a qualidade caso a minha internet não seja boa. Ele tem opções de segurança pra manter seguro de invasão. Permite gravar, só que como é uma versão gratuita ele grava só até uma hora. Aí, se eu quiser gravar mais eu tenho que iniciar outra gravação. Mas o legal é que ele tem integração com o Dropbox, ou seja, quando ele termina a minha... Ele termina de gravar ali uma hora de sessão, ele manda direto pro Dropbox. Tá? Como eu vou mostrar daqui a pouco. Talvez vocês conheçam o Dropbox. Ele é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos em nuvem. Tá? E uma coisa muito legal que o Meet não tem, mas que o Jitsi tem, ele compartilhar um vídeo do YouTube. Se eu tiver um link de uma transmissão ao vivo do YouTube, tá? Eu posso copiar esse link aqui, certo? E ele vai transmitir ao vivo para o YouTube a minha aula. Então, eu posso criar uma sessão no Jitsi, tá? Não quero gravar nem nada, mas aí eu mando transmitir direto para o YouTube. Tá? Aí eu posso interagir com os ouvintes pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Tá? Então, é uma coisa assim, ó, ele andou dando uns problemas atualmente, ele não está tão tão legal quando ele estava o ano passado. Eu usei ele numa disciplina no ano passado, funcionou bem, mas ele está, acho que por muito uso ele está com problemas. Mas igual, é uma solução alternativa para quando o Meet estiver com problema, estiver com dificuldade de acesso. Tá? Vou parar de apresentar aqui. Vou sair daquela live, que não foi uma live. Então, o Jitsi é uma alternativa bem interessante, pessoal, bem interessante mesmo. bom, mas aí os meus alunos, por exemplo, na escola aqui a gente tem uma residência pedagógica, tem uma parte ali da cidade que é região rural, então, nem todo mundo tem um acesso bom à internet. O pessoal acessa bastante por WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta bastante útil para a gente compartilhar conteúdo. Né? Mas, como você sabe, o WhatsApp agora é uma ferramenta que integra as ferramentas do Facebook. E o Facebook, assim como a Google, de vez em quando cai. Provavelmente, vocês já experimentaram dias em que o WhatsApp passa por instabilidades e fica inacessível. Já aconteceu algumas vezes. Né? Então, a gente precisa conhecer outras ferramentas que permitam fazer essas videoconferências. Mas ainda, antes de falar das outras ferramentas, eu quero falar o seguinte. O WhatsApp, a gente pode utilizá-lo via celular. Ok, é o normal. Talvez eu venha chovendo molhado, se eu falar o que eu vou falar agora, mas se não chovendo molhado para meia dúzia, já está ótimo. Nós podemos utilizar o WhatsApp no computador. Né? navegador. Sai, filha. Eu venho no navegador e digito. O link que está aqui, se vocês clicarem, vocês vão aparecer no navegador de vocês, web.whatsapp.com. E aí, vai aparecer um código QR, né? QR Code, que vocês vão pegar no WhatsApp de vocês, lá nos três pontinhos, ler código QR, e ele vai espelhar o conteúdo do celular na tela do computador. Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, compartilhar um conteúdo criado no computador com o WhatsApp dá uma trabalheira. Aí, eu mando por e-mail, eu salvo no Google Drive, aí eu vou no celular, abro o Google Drive pelo celular, abro o Gmail pelo celular, baixo o arquivo, compartilho pelo WhatsApp. Não. Criei o conteúdo no computador, eu vou na janela do web WhatsApp e jogo lá para dentro do grupo da turma. É uma forma muito útil, muito prática de utilizar o WhatsApp. E também, para escrever mensagens mais longas, digitar no teclado do computador, às vezes, é mais cômodo do que digitar no teclado do celular. Tá? Então, o WhatsApp Web é uma opção muito boa. Para quem está acostumado às ferramentas Microsoft, o Skype é uma ferramenta de videoconferência já bem antiga, bem antiga mesmo, e que agora está com funcionalidades similares às do Google Meet, às do Jitsi e por aí vai. Uma outra ferramenta de comunicação mensageiro, que é muito boa, é o Telegram. O Telegram é uma ferramenta muito similar ao WhatsApp, mas é muito superior ao WhatsApp. Por que ele é superior? Primeiro, porque ele tem encriptação de ponta a ponta, assim como o WhatsApp, mas a segurança é um Telegram um pouco maior. E o Telegram permite criar grupos muito grandes, grupos de usuários enormes. Eu nem sei qual é o número de usuários atual. Deixa eu ver se eu acho aqui. O WhatsApp é mais limitadinho em número de grupos. mas é na casa dos mil, assim. O que que eu vejo de superior no Telegram? O Telegram ele tem alguns bots ou robôs. Então, por exemplo, eu quero achar músicas. Eu tenho um robô que eu posso pedir ajuda dele, dando uns comandos, e o robô me ajuda a achar e baixar músicas para ouvir no Telegram. tem grupos que compartilham conteúdo, compartilham artigos, compartilham livros, compartilham filmes. E aí, eu posso, fazendo parte desses grupos, baixar esses conteúdos e assistir. Sem contar que o WhatsApp web, para utilizar, eu tenho que estar com o celular perto e conectado na mesma rede sem fio que o meu computador. já o Telegram, se eu acessar o Telegram web.telegram.org, o Telegram Web, eu posso acessá-lo sem ter o celular por perto. Eu posso ter esquecido o celular em casa e posso continuar conversando com as pessoas da minha casa ou com os meus alunos sem ter o celular conectado por perto. Então, nesse sentido, o Telegram é muito superior. E os arquivos são salvos em nuvem. Então, isso é uma outra coisa que ajuda a guardar nossos documentos, né? E ultimamente andou dando um pouco de estresse com o pessoal com medo que o WhatsApp roube dados da gente, que a Facebook roube os dados da gente. Pessoas preocupadas com segurança começaram a usar um outro programa de mensagens que é o Signal, que ele promete não guardar os dados do usuário. Signal, em termos de funcionalidade, é muito parecido com o WhatsApp, com o Telegram, só que ele é mais seguro. E também tem uma versão desktop, que vocês podem ir no site do Signal e baixar uma versão e vocês conseguem acessar o Signal tal e qual o que vocês têm no celular. Com a vantagem que o Signal, ele também substitui aqueles programinhas de receber SMS. Hoje em dia quase ninguém usa SMS no celular, mas é interessante porque eu faço uma compra, eu faço, eu recebo um... Só um pouquinho. Eu faço uma compra, eu recebo uma mensagem, por exemplo, da defesa civil dizendo que pode ter tempestades. Isso tudo está conectado com meus SMS. Empresa de telefonia, empresa de energia elétrica, eu recebo pelo Signal também, então ele concentra essas mensagens. E assim como o Telegram, assim como o WhatsApp, dá para enviar conteúdo por ele. Na falta de um Google Meet, caiu. Na falta de um Jits, caiu também. Na falta de um Skype, caiu Skype também, tudo no mesmo dia. Eu ainda posso trabalhar com essas ferramentas de mensagem. Qual é a vantagem de WhatsApp e Telegram? WhatsApp, praticamente todo mundo que tem celular no Brasil, usa. Não vou dizer todo mundo porque tem pessoas que não querem usar. Eu tenho um colega que se recusa usar, inclusive, Gmail. O Signal eu instalei por insistência dele, porque ele quer conversar comigo, ele é um colega que trabalha lá na URGS, quer trocar ideias comigo, é um colega da área de Físico-Química. E ele está assim, Tchê, tu não me responde minhas mensagens? Estala esse Signal aí. Para de frescura. Aí instalei o Signal. E é uma ferramenta boa, só ainda não tem muitos usuários. Certo? Bom, já sei onde colocar o meu conteúdo com os meus alunos. Já sei maneiras de me comunicar sincrona ou assincronamente com os meus alunos. Mostro seis formas diferentes. Existem muitas mais, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre os whiteboards. É um troço que eu gosto muito. whiteboard. A palavra whiteboard significa quadro branco. Acredito que os quadros que vocês têm disponíveis na instituição sejam já os quadros brancos. Hoje em dia, pouco se usa o quadro negro ou o quadro verde, né? Então, quadro branco com canetinha, né? Aqui são alguns resultados de uma pesquisa. Eu não pedi pesquisa, Google. Fica quieto. Meu celular, às vezes, ele faz pesquisa sem eu pedir. A Google tá me espionando. Eu tô fazendo propaganda pra ti, tá, Google? Fica quietinho aí. Não é só contigo, Luiz Hernando. Sim, a professora, Mara, né? Tem o Zoom também. Sim, eu sei. A gente usa o Zoom no... Depois eu vou fazer uma propaganda pra vocês. No clube de discussão de ficção científica que tem a cada 15 dias aqui na Unipampa. a gente usa o Zoom. O Zoom também é muito bom, né? Mas, por exemplo, o Zoom, pra esconder o fundo, eu tenho que botar uma tela colorida atrás. Eu tenho um TNT que eu penduro aqui atrás de mim pra poder botar um fundo personalizado. Mas o Zoom é bem mais seguro até. Na verdade, eu esqueci de botar o Zoom na minha apresentação. Foi uma falha minha. bom, o que eu tava falando mesmo? Vamos voltar pra apresentação. Os quadros brancos, né? Os quadros brancos. O quadro branco é uma ferramenta muito interessante. Já tem alteração de tela? Ah, então tô atrasado, prof. Obrigado. E eu vou fazer o seguinte. Pra falar dos quadros brancos, eu vou abrir um quadro branco. Então, vocês todos que estão aí me acompanhando nessa minha fala, provavelmente receberam agora um convite para acessar um quadro branco. Um Jamboard. O Jamboard é o quadro branco da Google. Tá? Tá? Então, o que que acontece? Eu vou parar de projetar a minha apresentação, vou projetar o quadro branco, tá? Aqui. Diga, Vitória. Pode falar. Ah, tá solicitando acesso? Tá. Vamos ver se eu consigo dar acesso. O acesso, o convite de acesso tá... Ele tá... Ele chega no e-mail que vocês estão usando para acessar essa... esse Meet. Tá? Eu vou copiar um link... Não. Eu vou botar... Jorge, eu abri meu e-mail e eu não vou ficar em tudo. Tá, sem problema. Eu vou fazer de outra forma, tá? Eu vou botar então aqui, ó. Qualquer pessoa que tenha o link, eu vou colocar no chat, tá? Não. Não é isso. Vou compartilhar o link aqui. copiar link. Eu vou colocar aqui no... chat do Meet, tá? Quem quiser entrar, entra. Não é obrigatório. Só que eu quero mostrar a funcionalidade do Google Meet. Do Google Jamboard. Por que que o Google Jamboard é interessante? Ele é uma grande ferramenta? Não. Tô longe de ser um grande whiteboard. Longe mesmo. Mas eu uso ele direto. Ué, mas se ele não é uma grande ferramenta, Márcio, por que que tu tá usando? A gente tem que pensar na integração. E a integração do Jamboard com as ferramentas da Google é enorme, porque afinal é uma ferramenta da Google. O Jamboard em si é um quadro branco que a Google vende lá nos Estados Unidos com canetas especiais e que permite o professor escreve no quadro físico, no Jamboard físico, Jamboard, e compartilha com os alunos que podem acessar pelo celular ou pelo tablet ou pelo computador ao vivo. Nós não temos esses Jamboards para vender aqui. Nós temos o aplicativo. E aí, o Jamboard do computador, Jamboard.google.com é uma coisa e o Jamboard para celular é outro. Então, vocês estão vendo aqui, tem alguns anônimos acessando. a Google bota com o nome de bichinhos, né? Então, o que eu posso mostrar para vocês aqui? Tem quatro estilos de canetas e seis cores de caneta. Então, tem uma caneta aqui. Eu vou escrever com todas, tá? Essa aqui é a caneta 1. Essa aqui é a caneta 2. Essa aqui é a caneta 3. E essa aqui é a caneta 4. E aí, tem as cores. Vou pegar a primeira caneta em azul. Vou pegar a segunda caneta em verde. como é que mais você está escrevendo? Já vou falar. Sei que vocês já estão todos nervosos para saber como é que você está escrevendo. E vou pegar a última aqui, que na verdade é tipo um pincel. Então, por que ele não é uma grande ferramenta? Ele tem quatro estilos de canetas e eu não descobri ou não tem mesmo uma forma de mudar. Já tem gente escrevendo aí. Legal, pode escrever. Vontade. Não tem uma forma de mudar a espessura do traço. Tem uma borracha que também eu não posso mudar muito o tamanho dela para apagar. Tem essa ferramentinha que eu posso selecionar coisas. Tem essa ferramenta de post-it de notas. não esquecer da prova de atal. Vamos ver o que estão falando. Só um pouquinho já vou aí ver. A minha letra saiu horrível. Não, não é questão da tua letra, Mara. Eu já vou falar sobre isso. Eu já vou falar sobre isso. E também tem uma questão de treino. Eu posso colocar imagens. Então, eu posso puxar imagens do meu computador fazer upload. Eu posso pegar uma imagem que eu tenha o endereço dela. Eu posso, se eu estiver usando o celular, eu posso puxar da câmera. Então, aqui, ó. Está até aparecendo o quarto aqui. Cama desarrumada, minha filha. Posso pesquisar imagens no Google. Por exemplo, onde é que está o... Onde é que está o negócio de pesquisa? Posso puxar do meu Google Drive, posso puxar do meu Google Fotos. tá? Ah, tá. Estava lá. Escrevi a imagem do Google. Vou botar Tricic. Ele me mostra. Nossa, nada a ver. Então, essas coisas mais bonitinhas. Aí, ó. Vou botar uma imagem fofinha. Vou inserir e eu inseri. tem algumas ferramentas de desenho geométrico, tímidas, é verdade. Ferramenta de caixa de texto e uma ferramenta que imita o... o laser que a gente usa para apresentar. além disso, eu posso mudar o plano de fundo branco para branco com pontos, branco com quadriculado ou branco com quadriculado um pouquinho mais fino. Posso mudar para cinza, azul, preto e agora, pelo que eu vi, adicionar a funcionalidade de imagem. posso botar uma imagem de fundo. Antes não tinha. O que eu tenho para falar sobre a versão celular que tem de interessante? A versão celular, se der tempo eu mostro para vocês, ela tem duas coisas diferentes a mais. Tem integração direta com o Google Drive, eu posso puxar direto coisas que estão no meu Google Drive e tem ferramenta de escrita e de desenho assistivo. então, até eu vou fazer, eu vou acessar esse de onboarding. Enquanto eu estou falando com vocês, é que eu vou acessar esse de onboarding. A escrita assistiva é o seguinte, eu vou lá e escrevo com o mouse ou com a caneta e ele transforma em fonte, em fonte mesmo, tipo digitado. E a de desenho assistivo, eu desenho a forma geométrica aproximadamente e ele faz para mim. ele transforma em uma circunferência perfeita, ele transforma em um quadrado, em um triângulo perfeito. Então, se a gente tem uma certa dificuldade em acessar, fazer desenhos, essas ferramentas de desenho assistivo ajudam bastante. Eu não vou conseguir fazer agora, ao vivo é meio complicado, depois que é tempo eu mostro. o Jamboard ele tem uma funcionalidade interessante, ele permite criar 20 quadros. Para criar um novo quadro, basta fazer clicar aqui e ele abre um novo quadro, eu não preciso apagar o anterior. Bom, o que eu quero falar para vocês? Eu vou parar um pouquinho de projetar o Jamboard. Eu vou parar de projetar o Jamboard e vou falar alguma coisa para vocês. Como é que eu estava escrevendo na tela? Eu estava usando um pen tablet ou uma mesa digitalizadora, que eu já tenho ela alguns anos antes de se falar em pandemia, ensino remoto, não sei o que. É uma ferramenta que é usada por desenhistas, por pessoas que criam conteúdo digital. Essa aqui é uma mesinha da marca Wacom, é a CTL472. É um modelo de entrada, um modelo para leigos. E basicamente o que é? Basicamente o que é? É um negócio de plástico, plástico, que eu não consigo mostrar direito porque soa a minha imagem. Plástico, tem sensores aqui e tem uma estilos, uma caneta própria para ele, ponta fina, certo? E se eu passar ele sobre a superfície, ele entende onde o meu cursor está na tela. Ele por si só não é grande coisa, está conectado no meu computador para um cabo USB. Com o advento da pandemia, o preço dessa ferramenta subiu muito. Na época eu paguei R$340,00, eu acho. Hoje acho que deve estar mais de R$500,00. Não sei quanto é que está uma mesa digitalizadora agora. Agora olha, até que não. Até baixou. Tem lugares que está por R$280,00 e poucos. R$250,00. Vamos ver aqui. Aparecer de novo os preços. R$267,00 Magazine Luiza, R$272,00. Está bom de preço. Para mim, gente, é um dispositivo bastante útil. Por quê? Porque eu vou falar agora em seguida da questão de criação de conteúdo. Eu escrevi no meu Jamboard com essa de estilos e com essa mesa digitalizadora, esse pen tablet. O que ele garante? O que ele garante é que eu posso usar a mesa digitalizadora como se fosse o papel. Como eu não tenho acesso ao papel para os meus alunos, papel físico, eu uso a mesa. E aí, eu escrevo no quadro no Jamboard usando essa mesa. Aí, alguém falou assim, minha letra ficou horrível. Bom, eu posso escrever com o mouse. Eu tenho opção de escrever com o mouse. Posso digitar também. Mas assim, escrever com o mouse, se tiver uma mão firme, dá para escrever. ver. Acabei de fazer um A aqui, vou fazer um B. Ficou tudo torto. Por quê? Porque eu estou fazendo de qualquer jeito. Mas com um pouco de treino, dá para usar o mouse. Aí, o que eu gostaria de falar para vocês agora? que existem opções. Existem opções. Então, por exemplo, eu posso ir no comércio ou posso pedir pelo Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Banggood, papelarias, comércio informal, shopping popular, não interessa. Lojas de informática. existem essas canetinhas aqui para telas capacitivas. Aquela capacitiva é a tela do nosso celular. Ela é cheia de sensores e os sensores captam uma região onde está tendo uma alteração. Que alteração é essa? Nossa pele, ela tem sais, por causa do suor e tem umidade. Então, a umidade dos nossos dedos mais os sais vão transmitir uma pequena corrente elétrica. Isso vai interferir ali com a tela que é eletromagneticamente sensível com a tela do celular. Aham, exatamente. É isso aí, André. É isso aí, Prof. André. Exatamente. Ensina a fazer as canetas. Então, o que acontece? Canetinha. 15, 20 reais, 25 reais. Tem outros modelos até melhores que eu estou esperando chegar um da China. Ok. Mas aí, gente, eu sou professor, eu tenho condições de comprar uma canetinha. Mas e o meu aluno? Então, aí tem a questão de fazer canetas caseiras. Agora, eu mostro duas opções aqui. Por exemplo, eu peguei um lápis de cor, e simplesmente recobri com papel alumínio. Esse alumínio que a gente usa para embalar a comida. E aí, eu preciso, a tela do celular, ela precisa de uma superfície com uma certa área, porque ela está preparada para sentir o toque do nosso dedo. Nosso dedo, quando toca na tela, ele esborracha, e aí ele vê quais os sensores que estão sendo afetados pela corrente elétrica da ponta do nosso dedo, e ele mapeia onde está o centro. O centro daquela área vai ser onde vai estar o toque. Então, nós precisamos usar a ponta, a ponta plana do lápis. Então, eu vou escrever com a ponta plana. Outra opção é fazer com uma caneta Bic. Eu posso fazer também com a ponta chata de um prego, a ponta chata de um parafuso, com algo que tenha uma certa área e seja metálico e ao encostar o nosso dedo, na nossa mão, conduz algum pouco de corrente elétrica. Então, o que eu fiz aqui? Eu desembalei a minha caneta Bic, peguei um corpo de caneta Bic. Essa aqui eu aprendi no YouTube, então, é tranquilo. Peguei um cotonetinho, poderia ser uma esponja dessas de lavar louça também, né? Eu poderia envolver a caneta com a esponja e eu peguei um fio de cobre, que eu não sei se vocês conseguem ver, tem um fiozinho de cobre aqui. Eu desencapei um fio de cobre de um cabo USB-VL, amarrei o fio de cobre no algodão do cotonete, tá? Espero que vocês consigam ver. e aí encaixei o cotonete aqui na caneta e enrolei o fio em volta do corpo da caneta. Então, se eu pegar essa caneta aqui, molhar na água e passar na tela do celular, ela já fica uma caneta para tela capacitiva. Ela funciona como essas canetas que tem uma borrachinha com material magnético e condutor. simula a ponta do meu dedo. Mas para garantir que ela funcione em qualquer ponto que eu pegar a caneta, não ficar dependendo da sorte, eu pego o alumínio e enrolo a caneta em alumínio. Tem outras técnicas aí, mas... essa aqui é uma boa canetinha, vai funcionar legal estando molhada a ponta do cotonete em água. Vai funcionar como uma caneta capacitiva. Então, eu não tenho... meus alunos não têm condições de comprar a canetinha ou é muito difícil de achar onde eles moram. Posso ensinar a fazer uma caneta dessa. Tá? Bom, voltando aos quadros brancos. Então, o Jamboard eu posso... eu posso usar o Jamboard para escrever aulas, né? Posso ministrar aulas por ele, aula por ele. Posso salvar o conteúdo em PDF e compartilhar para os meus alunos. Tá? A versão pelo celular eu posso botar até algum conteúdo mais interativo. Né? Então, o Jamboard é uma boa opção básica para criar conteúdo. Voltando, então, a projetar o meu material. Pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer intervenção, vocês não não se sintam acanhados, tá? Podem até abrir o microfone e pedir a palavra. Eu não quero ser o... Isso aí é química. É, isso aí, o John. Mas eu não estou dizendo que eu sou descobridor. Eu só copiei a ideia, né? E estou trazendo para dentro do... do ensino de química, tá? Mas é eletroquímica pura, né? Ok? Então, voltando aqui na apresentação. O Jamboard, então, é uma opção. Existem outras opções que eu falo para vocês da existência delas. O Microsoft Whiteboard é uma ferramenta similar ao Jamboard, só que da Microsoft. Tem funcionalidades algumas mais interessantes que o Jamboard, outras mais limitadas. a exportação dele, por enquanto, que eu me lembro, é só para formato PNG, tá? Eu até tenho uma apresentação feita aqui no Microsoft Whiteboard. O Equation é um outro quadro branco, também gratuito, na internet, que ele permite, inclusive, escrever a equação matemática, né? Com a mão, que ele reconhece e transforma em fórmula. E tem o Openboard. O Openboard, ele é um software para computador. E aí, aqui, depois, se vocês clicarem, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tem gente requisitando acesso. Não. Ah, eu mesmo estou requisitando acesso para o meu mapa. Legal. Então, assim, o Openboard é uma ferramenta muito interessante. Deixa eu ver o que que falaram aqui. É legal, né? Eu acho ele bonito, cara. Eu acho ele bonito. Eu gostei. É tanto que eu estou sugerindo aqui. Ele é básico, assim como o de o Openboard, ele é básico. Mas, poxa, é aquilo que eu falei, a gente não precisa ter um canhão para matar mosquito, né? Basta um matar moscas ou um frasquinho de inseticida já está bom. O Microsoft Whiteboard é isso aí. Eu gosto dele. O Openboard, deixa eu ver se... Normalmente, o Google Meet não permite transmitir a janela do Openboard. Eu não sei por que ele tem essa incompatibilidade. Mas o Openboard, eu quero mostrar ele para vocês porque ele serve para duas coisas. Ele serve tanto para criar as aulas no estilo Whiteboard e ele é bem versátil nesse sentido porque ele tem bastante controle sobre o uso de... sobre a espessura das canetas e tudo mais. E ele também permite salvar o conteúdo em formato de vídeo. Ele permite fazer no formato de screencast, que é uma coisa que eu vou falar logo em seguida. Eu acho que não vai dar certo. Eu vou tentar partilhar o meu Openboard aqui. Só que falta me contrariar. Tá. O Openboard está no modo desktop. Eu vou tentar escrever alguma coisa aqui e vocês digam para mim se aparece ou não algo. Aparece aí para vocês? Não. Não. Ah, beleza. mas depois eu mostro como é que fica uma aula nele. Ele tem essa incompatibilidade eu não sei porquê. Então eu me vi forçado a procurar outros whiteboards e aí vieram esses outros aí o Equation, o Microsoft Whiteboard. Eu vou só mostrar aqui uma apresentação que eu tenho feito no Microsoft Whiteboard. que bom que tem gente que conhece. Aqui. Acho que está aparecendo. Aqui. Essa foi a apresentação que eu fiz para os colegas lá da Federal do Acre. professora HL que é a professora Shirani da área de Química. Eu fiz toda ele toda a apresentação eu fiz no Microsoft Whiteboard. Está aqui o material foi lá em 4 de dezembro. Eu usei essa caneta aqui que eu achei muito legal que vai variando a cor enquanto escreve. E aí eu fui colocando links das coisas que eu ia falando. Uma ferramenta bem legal escrita livre né eu particularmente gostei dela então sugiro que pelo menos deem uma experimentada. E o Equation essa outra ferramenta aqui ela até onde eu sei só é acessível pelo computador não tem aplicativo pelo menos até a última vez que eu usei não tinha aplicativo. E aí vou abrir aqui um novo quadro se eu tiver muito devagar pessoal vocês querem que eu apresse me falem tá achar que eu estou enrolando demais não tem não tem problema tá ah eu estou compartilhando a tela que não vai ser compartilhada não vai aparecer o conteúdo peraí é a outra tela agora sim tá ele está abrindo aqui está um pouquinho lento né minha conexão aqui no quarto não é tão boa tá aqui o Equation tá ele é similar as outras ferramentas de quadro branco mas a funcionalidade mais legal dele pra mim é a possibilidade de escrever equações tá e colocar gráficos também então por exemplo aqui ó eu posso é eu posso escrever né alguma coisa aqui ó aqui tem as ferramentas de escrita de escrita matemática tá quem conhece a linguagem latex ou latex ou latex ou latex né pode por exemplo escrever equações complicadas direto nessa linguagem tá aqui a equaçãozinha que eu escrevi em linguagem latex e aí eu vou colocar lá no meu quadro mandei inserir ele está inserindo ele é um pouquinho lento tem uma outra ferramenta bem legal eu gostaria que ele inserisse umas vezes pra poder continuar meu negócio aqui que agora na versão gratuita antes era mais mas agora na versão gratuita eu posso escrever a equação tá usando a minha mesa digitalizadora então eu posso escrever aqui ó integral de vi pvf pvf pp tá eu não bolo que eu sou professor de fisicoquímica tá gente tá eu vou apagar essa outra equação aqui ai que legal prof porque as vezes é bem difícil ficar procurando os símbolos e tudo né tem a ferramenta que não tem a gente tem que ir lá pesquisar na internet copiar colar as vezes desformata desconfigura exato tá só que assim na versão escrita aqui ele só permite atualmente duas equações mas se vocês tiverem interesse em em digitar equações eu posso pensar no material e propor pra vocês tá no momento aqui de cabeça eu não tenho nenhuma pra sugerir mas essa ferramenta aqui é bem legal tá só que precisa ter essa mesa também né prof pois então o que que eu ando fazendo falando com o pessoal do residência pedagógica eu tô propondo e eu vou mostrar mais adiante fazer esse esse brinquedo aqui chamado celular fazer as vezes de uma mesa digitalizadora dá é possível eu vou mostrar pra vocês é interessante é por isso que eu tô mostrando a canetinha caseira ou a canetinha comercial vai ser adequado não vai ser a melhor coisa do mundo escrever na tela celular não mas pelo menos eu não preciso gastar 300 reais nesse artefato aqui eu já tenho celular sim que antes eu poderia ter 100 reais um artefato desse né não a minha eu paguei um pouquinho mais caro é é eu paguei tá mas subiu muito o preço porque tudo subiu muito tudo subiu muito tudo que é usado pra aula remota subiu muito então assim eu já tenho celular por que então não tentar utilizá-lo eu vou mostrar pra vocês mais adiante tá posso ter a caneta posso fazer a caneta e tenho o celular tá então eu posso escrever direto na tela celular nós vamos falar disso daqui a pouquinho tá o epeixo só pra continuar falando aqui ele também tem alguns símbolos ele tem uma biblioteca de símbolos aqui bem legal de várias áreas e ele tem a funcionalidade isso é muito legal pro professor de matemática ele plota funções matemáticas na tela tá desde que eu saiba escrevê-la essa minha aqui ele não vai fazer tá mas se eu botar aqui seno de x ele vai fazer o gráfico da função tá fazendo o desenho lá ah e ele tá falando aqui activating desmos desmos é um aplicativo pra celular muito legal também que permite fazer várias coisas inclusive funções matemáticas tá aqui vai demorar muito eu quero seguir tá seguir com a apresentação aqui então essas aulas no estilo quadro branco pessoal são uma coisa bem interessante para a gente criar conteúdo então openboard é uma boa opção o jumpboard é uma boa opção o Microsoft whiteboard é uma boa opção o Equation é uma boa opção e se você for na loja de aplicativos da Google vocês vão ver muitas opções mais tá aqui eu errei o número não é 5 aqui é 4 ó é emoção agora bom vamos eu tenho uma sequência lógica pode não parecer mas eu tenho sequência lógica temos o ambiente onde a gente bota o conteúdo para os alunos temos formas de conversar sincrona ou assincronamente com os alunos e também de compartilhar conteúdo temos uma forma de criar aulas né usando recursos é é textuais e audiovisuais né por meio dos whiteboards e agora eu quero saber como criar outros conteúdos digitais criar e compartilhar tem várias formas de compartilhar vocês estão vendo então por exemplo temos o Google Docs se vocês têm uma conta de Gmail pessoal ou institucional automaticamente vocês têm uma conta de Google Docs aliás o Google Docs não existe mais como uma ferramenta ele agora faz parte de uma ferramenta maior que é o Google Drive né então no Google Drive a gente guarda nossos arquivos a gente tem o Google Drive instalado no computador a gente tem o Google Drive instalado no celular eu compartilho o conteúdo salvando na pasta do Google Drive do computador eu posso acessar no Google Drive do celular posso mandar link para outras pessoas baixarem meu conteúdo então o Google Docs e o Google Drive trabalham juntos o Google Docs vai ter ferramenta de edição de texto ferramenta de apresentação ferramenta de planilha né para não falar de outras ferramentas abre PDFs tá ah mas eu não quero usar Google Docs bom tem a Google Drive tem o OneDrive que é a versão da Microsoft que é muito bom também posso ter no computador posso ter no celular posso colocar um conteúdo salvo no computador e posso acessar pelo celular posso acessar minha conta online pelo navegador também lá dentro do OneDrive eu posso ter acesso a uma conta da Microsoft Office do Microsoft Office né na nuvem Office 365 similar ao Google Docs que está dentro do Google Drive eu posso também usar no meu computador e no meu celular ferramentas de compartilhamento de arquivos em nuvem como o Dropbox e o Box Dropbox é muito legal porque eu posso conectar ele com o meu celular eu posso tirar uma foto salvar no Dropbox deixar o Dropbox cuidando a pasta de fotos da minha câmera ele pode automaticamente subir a minha foto para Dropbox posso acessar pela internet também é útil para compartilhar conteúdo com os alunos o Box é similar tá e aí se eu não quiser criar conteúdo didático para os meus alunos usando ferramentas online como Google Drive ou OneDrive eu tenho duas opções além do Microsoft Office que tem problema que muita gente usa sem ter a licença eu quero ter acesso às ferramentas Microsoft Office sem pagar bom existe o WPS que é uma suite de escritório muito boa que justamente o W vem de Word de Write na verdade o P de Presentation e o S de Sheet então ele tem uma ferramenta de escrita uma ferramenta de apresentação uma ferramenta de planilha iguaizinhas ao Microsoft Word ao Microsoft PowerPoint e ao Microsoft Excel igual 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 com algumas funcionalidades extra tá sem pagar nada por isso e tem também o LibreOffice que vocês devem conhecer né que é uma versão gratuita de Office né independente da Microsoft Office e que também é muito bom tá então sou professor eu sei fazer slides ótimo ótimo crio slide pelo Office pelo WPS pelo LibreOffice pelo Google Drive pelo OneDrive não interessa criei um conteúdo tá então eu crio conteúdo e salvei compartilhei com os meus alunos através do WhatsApp do Telegram do Skype do Jitsi coloquei lá no meu Classroom ok usei ele pra projetar durante uma aula usando o Google Meet ou eu colei ele dentro de um quadro branco pro pessoal abrir na hora que achar necessário beleza o que eu posso fazer a mais com esse conteúdo bom eu posso pegar vamos supor que eu tenha feito um slideshow bonito com pouco texto em cada tela bem ilustrado né bem propositivo ele ficou tão bonito que ele merecia virar uma videoaula então o que eu posso fazer então aqui eu tenho um link um aluno meu de TCC que no momento está fazendo está cursando mestrado na Federal da Fronteira Sul Cerro Largo onde eu trabalhei por quase dois anos com um grupo assim pelo qual eu tenho muito carinho o pessoal do FFS fui parte desse grupo hoje eu sou membro externo digamos assim mas ainda faço parte de coração e ele fez um webinário em junho do ano passado para elaboração de aulas para ensino remoto usando a técnica do screencast então tem um monte de vídeos legais lá que se vocês acessarem esse link vocês vão poder aprender uma das ferramentas que eu mais gosto de usar para criar screencast atualmente e eu conheço várias mas é esse Blueberry Flashback Express Recorder meu Deus nome enorme tá Flashback Express Recorder existe o Player tá mas eu vou falar do Recorder basicamente é um software que grava a tela por exemplo eu poderia estar com ele aberto aqui gravando essa aula com a opção de gravar somente o que o microfone do meu computador capta ou somente o que sai da caixa de som sai da saída de som do meu computador ou os dois então por exemplo eu posso criar um PowerPoint e é uma técnica bem básica eu tenho uma aluna que defendeu o TCC segunda-feira ela fez assim ela criou os PowerPoints visualmente bonitinhos tudo sobre segurança em laboratório e ela narrou cada slide ela gravou a voz dela em cada slide tá depois ela botou em tela cheia abriu o Flashback Express Recorder mandou gravar só o áudio da saída de som não o áudio do microfone não vou explicar o porquê e foi só passando os slides terminava a fala em um slide ela passava para o próximo passava para o próximo então áudio slideshow uma coisa bem simplesinha uma videoaula no formato mais simples possível ok é uma possibilidade aí salva em formato e vídeo e joga no YouTube ela colocou num canal no YouTube para depois mostrar para os alunos voluntários e avaliar o material então eu criei conteúdo em formato de slide com áudio audiovisual usei uma ferramenta de screencast para gravar a imagem e o áudio ferramenta bem legal e é gratuita até a versão paga tá mas é gratuito aí opa estou estragando minha própria apresentação aqui aí o Márcio botou aqui open board mas open board não é ferramenta de whiteboard Márcio é só que ele tem uma função de gravar tudo o que é exibido na tela cliques texto escrito ao vivo ou texto já pré-escrito e voz então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês eu vou lá não quero escrever ao vivo eu escrevo toda a minha aula demonstrações deduções cálculos raciocínios eu escrevo em vários quadros com o open board e ele exporta em pdf isso aí aí eu pego boto tela cheia e mando gravar a aula então ele grava o conteúdo escrito todos os movimentos do meu mouse se eu escrever alguma coisa ao vivo ele grava também ele grava a minha voz quando eu dou parar de gravar ele salva em formato de vídeo e joga no youtube então ele também permite gravar vídeo aulas e aí uma outra proposta que eu trago para vocês ah eu sou um professor mais tradicional eu não quero ficar fazendo powerpoint eu quero dar um conteúdo para o meu aluno ler e depois em aula a gente debate então eu vou dar um texto em pdf para o aluno mas no entanto eu não gostaria que fosse uma leitura crua eu gostaria que o meu aluno tivesse acesso a algumas explicações minhas algumas propostas para tornar a leitura mais fácil ou alguns desafios para o meu aluno que está lendo é tem algum desafio para ele pensar para ele refletir durante a leitura então o que eu tenho feito é disciplina de fisico-química 3 é uma disciplina bem teórica bem pesada eu tenho um manuscrito meu em pdf meu conteúdo que eu costumo reproduzir em aula ou agora eu estou projetando ele nas aulas né eu devia estar apresentando aqui é eu estou projetando meu pdf mas eu gostaria que o aluno quando está em casa se ele tiver vontade de ler aquele material e é útil ele ler que ele pelo menos leia sabendo como eu estaria falando sobre esse conteúdo em sala de aula então como seria muito chato eu ficar escrevendo ao vivo então a gente pega a uma variável de integração dt passa para o outro lado blá 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 e aí integra aqui aplica os limites de integração gente seria uma chatice o que eu faço eu gravo nessa ferramenta Anchor.fm olha aí tem referências aí no ar sentindo drama sim o Anchor.fm é para fazer podcast inclusive dá para fazer podcast bem bonitinhos com áudio com trilha sonora com efeitos eu fui mais mais no basicão eu pego cada página do meu pdf e não faço uma leitura eu comento o conteúdo daquela página e eu vou lá no pdf e tem a ferramenta de lembretes ou de anotações que eu coloco lá o link para o podcast além de que eu divulgo o canal de podcast para os alunos e boto dentro do Classroom para eles ouvirem os conteúdos então eles podem ler o meu conteúdo e ouvir a minha explicação ao mesmo tempo se quiserem não é obrigatório é uma outra forma de criar conteúdo que legal o pessoal já é experto em fazer podcast que bom tá então aqui tem duas propostas fazer screencast e fazer podcast e screencast dá para fazer umas coisas maravilhosas bom quero divulgar esse conteúdo então eu posso fazer por meio do wordpress e aqui eu botei o link do meu blog eu acho que eu não projetei meu blog aqui mas faço isso depois posso criar conteúdo em pdf e transformar em livros eletrônicos pela ferramenta isso eu posso também divulgar conteúdo pelo slideshare posso posso divulgar conteúdo pelo google classroom sem nenhum problema posso divulgar conteúdo na forma de um blog como blogspot posso divulgar conteúdo na forma de vídeos como youtube então eu vou mostrar rapidamente cada uma dessas opções aqui o podcast é uma coisa muito interessante porque eu posso gravar conteúdo sequencial na forma de episódios e esses episódios serem lançados regularmente cada semana cada cada 15 dias e o povo pode acompanhar o conteúdo do podcast aliás o podcast a gente costuma fazer realmente com regularidade né então por exemplo aqui eu estou projetando para vocês agora a minha tela do isuyu ele é bem legal tá então por exemplo eu peguei um pdf aqui um powerpoint que eu transformei em pdf eu fiz esse powerpoint no google docs na apresentação joguei o pdf aqui no siuyu e ele transforma num livrinho eletrônico com páginas vou botar isso aqui em tela cheia para ficar bonitinha tá aqui está a minha proposta de usar o smartphone como auxiliar na preparação de aulas para o ensino remoto mostrei isso na disciplina do mestrado e estou mostrando o pessoal da residência pedagógica também mostrei o pessoal da instrumentação então aqui ele faz esse efeito aqui de páginas virando posso fazer mais um menos um fica bonitinho tá aqui tem dois aplicativos que eu vou falar em seguida vou botar um zoom a mais aqui ó eu usei aqui um aplicativo chamado AllWrite que eu estou escrevendo usando a tela do celular tá então isso e o é isso aqui uma ferramenta de fazer esses livrinhos eletrônicos né a partir de um pdf e eu posso fazer revistas né então se eu estou pensando em conteúdo para alunos eu posso transformar em revistas em polígrafos em apostilas tá e colocar aqui né e pagando inclusive ele transforma é a gente pode ver até as estatísticas de acesso e coisas assim muita revista online que usa esse serviço uma outra plataforma que eu gosto bastante de usar gostava mais antigamente mas eles tiraram do ar uma conta minha porque eu violei os termos de uso botei conteúdo lá que era pirata né bem feito para mim que é o slideshare tá o slideshare eu também coloco meu conteúdo em pdf tá eu coloco conteúdo em pdf e compartilho com os alunos incorporo no meu blog ó tem até notas ó com número de matrícula obviamente tá é similar ao isso só ele não é tão chique tá aqui quando eu tava sem barba ainda eu tinha um avatarzinho um avatar com barba não ficou legal só tá aqui o conteúdo ó 2019 eu tava lá em Caçapava falando sobre ficção científica tá então eu divulgo esse link aqui ó slideshare.net barra marciotix e aí o pessoal pode baixar todo o meu conteúdo de aula ou não tá é uma plataforma bem interessante atualmente para usá-la é preciso ter uma conta da rede social profissional linkedin tá eu vou mostrar uma outra coisa aqui eu já mostro duas coisas mostrando essa aqui eu vou mostrar o canal do youtube tá não que o meu canal seja grande coisa mas ele o conteúdo que tem lá é vai desde experimentos de físico-química a aulas a lives tá então vou pegar aqui por exemplo eu vou pegar vou pegar um vídeo aqui qualquer tá não está aparecendo para vocês não então aqui tem um conteúdo meu que eu fiz no open board é uma uma videoaula de físico-química lista de exercícios Olá pessoal tudo bem aqui é o professor Marcio autor do blog diário de um químico digital e agora eu vou falar sobre tá aparecendo o áudio do vídeo para vocês tá sim tá então aqui ó eu peguei e fiz captura de tela da minha lista de exercício tá vou parar de passar o conteúdo do vídeo então aqui ó isso aqui eu escrevi com a minha mesa digitalizadora escrevi previamente coloquei o open board modo tela cheia e mandei gravar aí eu fico falando fico apontando né é uma ferramenta de ponteira laser eu explico o conteúdo poderia escrever isso aqui ao vivo também né que nem faz aquele cara da Khan Academy Salman Khan mas eu prefiro escrever previamente porque a letra fica mais bonitinha tá e esse aqui é um conteúdo feito usando a técnica whiteboard é uma aula estilo whiteboard deixa eu ver se eu acho uma outra aula e use esse esse outro formato que eu mostrei para você de áudio slideshow talvez eu não tenha aqui atualmente tá cheia de tá cheia de exercício na verdade aqui ó acho que essa aqui essa aqui é o formato áudio slideshow tá peguei um slide meu de química geral botei em tela cheia e com o Blueberry Flashback Express Recorder gravei Olá pessoal aqui é o professor Márcio autor do blog de áudio química digital não tem nada demais na minha aula com a aula 8.2 da unidade as misturas estão mas assim para quem nunca fez uma videoaula fazendo esse estilo aqui é um avanço vai ser uma grande aula não não vai ser uma grande aula mas pelo menos é uma maneira de eu diminuir o que a gente chama de distância transacional que existe entre eu e o aluno que está lá na sua casa no ensino remoto as minhas videoaulas costumam não ter o meu rosto eu costumo não botar o meu rosto mas é interessante colocar porque o aluno sente que tem alguém falando com ele tá eu não boto o meu rosto para não assustar os coitados eu quero mostrar aqui para vocês um outro tipo de de videoaula que na verdade é experimento em vídeo tem várias técnicas de fazer experimento em vídeo esse aqui usa um aplicativo celular que eu vou falar mais para o final da aula vou fazer o que escrever aqui que errado mas sou eu que estou falando mal de mim mesmo o cara tem que ter consciência essa aula tem duas coisas que eu quero falar aqui para você sobre ela estou brincando né gente tem duas coisas que eu quero falar mais adiante a técnica timelapse e a edição essa edição foi feita direto no eu acho que essa foi feita no computador é eu acho que essa foi feita no computador então aqui eu tirei fotos do experimento botei o smartphone bem moderno ali baixei o aplicativo framelapse tá e botei o celular parado né capturando a cada tantos segundos a imagem do experimento tá e é que estou ensinando como fazer então eu capturei de 5 em 5 segundos né uma velocidade 150 vezes a velocidade natural do experimento então olha só tem um filtro ali por baixo do pano dos mentos né e tem água então a água por capilaridade sobe começa a diluir e aí extrair o corante dos mentos né e por gravidade aquela água com corante começa a descer e começa a se misturar o experimento em si durou 40 minutos e aí o vídeo acelerado em 50 150 vezes durou 16 segundos apenas tá então vejam um prato água filtro mentos e um celular com aplicativo dá pra gente fazer uma discussão de conteúdos de química muito boa tá a edição basicamente foi feita usando um aplicativo seja de computador ou de celular então bastante simples né pra nós que vamos trabalhar química com recursos próprios agora nesse período de pandemia poxa a gente tem que exercer a criatividade de um monte né então esta é uma forma de fazer isso tá deixa eu ver se eu volto aqui se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar no canal é basicamente isso aí tá depois tem outros vídeos que eu posso mostrar então quem que eu vou compartilhar agora vou voltar a compartilhar aquele mapa lá então mostrei aqui o ISU o Slideshare e o Youtube tá e agora a gente vai pra uma parte final da minha fala depois podemos partir pra perguntas e proposições de trabalhos aí vocês se sintam livres tá eu tenho sempre assim o formato das minhas apresentações ele não é fixo ele é um é uma coisa meio fluida tá estão vendo aqui esse monte de aplicativo que eu tô mostrando até eu esqueci de botar o link pro Google Lens eu vou falar por alto de cada um deles tá mas a maioria leva ou para o aplicativo lá na loja na Play Store ou leva para um link no meu blog que ensina a usar eu não vou falar na ordem que tá aqui vou falar na ordem que vai me dar na telha tá não é que tem tem um objetivo nisso então por exemplo alguém me falou assim tá mas eu preciso ter a mesa digitalizadora pra escrever não necessariamente eu posso ter o celular e fazer com o meu celular e a canetinha e como é que eu posso escrever de uma forma segura e compartilhar conteúdo com meus alunos bom eu tô eu tenho que editar o vídeo que eu ensino a fazer isso usando o Shodo ou Shodo né essa ferramenta aqui ele é um leitor de PDF pra celular que ele permite editar os PDFs e escrever em cima dos PDFs então se eu tenho um celular o aplicativo Shodo instalado e eu pego um PDF meu e escrevo em cima dele eu posso com o Google Meet ou outra ferramenta que eu uso pra fazer as minhas aulas síncronas eu posso escrever em cima desse PDF e transmitir pelo Google Meet eu fiz isso e funciona tá então se eu quero ver como é que tá escrita os meus alunos se eu quero ver se eles são capazes de desenhar uma estrutura química se eu quero ver se eles são capazes de fazer um um cálculo estequiométrico como é que eles desenvolvem eu quero ver o raciocínio do aluno eu quero que ele escreva e não apenas digite essa é uma ferramenta bastante útil eu posso demonstrar pra ele ao vivo usando o celular e ele pode me devolver o PDF com as anotações dele ah, ele não tem a caneta mas ele pode usar a caneta caseira tá o Miro vocês estão vendo aqui né preciso falar muito é esse quadro aqui que eu posso adicionar outras pessoas pra editar junto comigo na versão gratuita ele só permite criar três quadros editáveis e interativos depois disso só visualização tá essa minha conta aqui já estourou o limite de três quadros há muito tempo tá tem aplicativo de celular o Miro tá permite fazer um monte de coisa legal aqui embaixo tem um monte de coisinha um monte de funcionalidades as pessoas podem comentar tá eu posso definir metas eu posso abrir um chat pras pessoas conversarem enquanto estão trabalhando no Miro eu posso compartilhar tela com as pessoas né tá mas eu não vou fazer isso agora ainda termina aí cara eu posso fazer transmissão né posso fazer chat em vídeo posso botar um timer pra tarefa ser resolvida pra que que eu vou botar um timer? pessoal pode ser que eu queira fazer uma atividade de aprendizagem baseada em problemas e pode ser que eu queira botar um tempo limite pro pessoal resolver aquele problema então eu posso botar um timer né eu posso propor uma atividade resolva tal problema ou encontre tal resposta ou encontre tal informação na internet cole aqui pra uma atividade de sala de aula invertida de aprendizagem baseada em problemas de aprendizagem baseada em projetos é bem interessante pra metodologias ativas esse Miro se presta bastante pra quem tá investigando aí por meio do das metodologias ativas é uma ferramenta bem legal né e mesmo pra quem não trabalha com metodologias ativas ainda assim se presta né uma aprendizagem colaborativa também né eu quero gravar uma aula mas eu fiz aula no celular aí o que eu vou fazer eu posso gravar pelo celular o meu powerpoint o meu pdf usando uma ferramenta de gravação de tela eu gosto bastante dessa aqui az screen recorder é muito fácil de usar mas existem muitas outras se vocês botarem screen recorder lá na play store vai aparecer várias e o meu celular depois que atualizou ele ele tem uma versão nativa também tá ferramenta bem legal para escrever na tela também com a canetinha esse roll write aqui é bem legal também ele é tipo um caderno pode abrir vários notebooks vários cadernos e escrever e depois compartilhar com os alunos tá também é legal pra transmitir pela tela do do google meet do celular tá vamos ver aqui uma outra que seja legal tem o padlet que é um organizador de conteúdos eu posso colocar muitas informações de um conteúdo que eu estou trabalhando em vários quadrinhos né vários espacinhos lá dentro do padlet tá tem uma proposta de uso lá no meu blog o link leva pra ele tá o que eu fiz aqui aqui o frame lapse que eu acabei de mostrar pra vocês pra fazer experimentos em time lapse o google lens é uma ferramenta que da família google né ele é bem legal pra algumas coisas por exemplo tem um texto que tá numa página de livro eu aponto o google lens pra ele e ele reconhece o texto eu posso capturar aquele texto qual foi o aplicativo que o pessoal usou professora foi assim a gente deu vários tópicos da química e eles tiveram três minutos pra gravar uma aula então eles usaram o canvas eles usaram o pregames usaram esse recorte enfim eles usaram uma série de aplicativos ah que legal e a apresentação deles eles foram colocando os aplicativos que eles colocaram eu queria saber se aí eu já ouvi um nome que eu não conheço play games é o play games é o mais atual porque a meninada joga e através do jogo eles conseguem gravar e a hora que você tira você consegue compartilhar a tua tela então sai o seu rosto com uma bolinha ah que legal é bem parecido com o ACI corte mas é bem bem fácil de utilizar no celular ótimo adorei vou pesquisar depois eu uso no computador eu uso a plataforma do LUM LUM esse eu ainda não experimentei mas já na aula de tiques do mestrado na semana passada a professora falou do LUM mas eu ainda não experimentei mas vê tem muita ferramenta legal né bastante eu vou falar de uma legal então já que nós estamos falando de ferramentas legais eu vou falar de uma bem legal que é o Genly Genly é como o nome diz é genial eu vou projetar aqui um Genly para vocês Genly é o seguinte ele é uma plataforma que a gente pode criar conteúdo um conteúdo bem versátil ele tem muitas e muitas e muitas formas de criar conteúdo tá por exemplo aqui estão algumas criações minhas aqui eu vou pegar eu vou abrir para vocês verem uma apresentação uma unidade didática tá obviamente ela não é de verdade ela só é uma para mostrar a estrutura eu posso fazer toda uma unidade didática ou se estiver usando o Ausgo uma unidade de ensino potencialmente significativa ele tem toda a estrutura tá necessária para uma unidade de ensino só espero que abriu então aqui eu estou na janela de edição tá meio lentinho aqui então eu criei aqui uma aula fictícia de estequiometria uma introdução então aqui tem uma parte para objetivos metodologia competências padrão de aprendizagem conteúdos diretriz de avaliação e avaliação dos resultados de aprendizagem então quando eu projeto isso aqui para o aluno tá quando ele clica no maisinho ele vai ser levado para a parte da unidade didática correspondente e lá ele pode prosseguir ou voltar para a tela principal claro que essa minha apresentação aqui não é de verdade tá eu só só um pouquinho dá um problema ela não é uma apresentação de verdade eu só criei um esqueleto tá mas é para mostrar que esse é um dos muitos templates de criação de conteúdo que o Gene ele permite criar então aqui objetivos se eu clicar aqui ele deveria ir ah não claro ah foi objetivos aí eu volto ah eu quero ir lá nas competências aí eu vou botar aqui essas são as competências que eu quero que meu aluno ao final da aula nem traduziu adquira aqui agora os conteúdos eu posso criar vários slides de conteúdo posso botar conteúdo interativo site vídeos no youtube quiz no kahoot essas coisas assim como o que que eu vou fazer para avaliar tarararara tá como serão avaliados os resultados de aprendizagem ah não aqui nem mediteia tá então essa é uma forma mas o que que tem de legal no Gene ele também permite criar jogos tá então eu posso por exemplo deixa eu sair daqui vou projetar a tela do Gene agora é uma ferramenta bem legal mesmo gente sabe um aluno do mestrado da mestrado profissional em ensino de ciências aqui que descobriu essa ferramenta e eu pedi para ele dar uma formação para os alunos da residência pedagógica e foi muito legal porque os alunos estão usando e gera um conteúdo bem legal então eu quero mostrar aqui para vocês ó vamos criar um Gene só para vocês verem a quantidade de templates que dá para fazer ó por exemplo tem vários formatos possíveis de apresentação de infográficos de propostas de gamificação imagens interativas vídeo apresentação que é essa de botar o PowerPoint em tela cheia e sair falando guia materiais instrucionais ou de treinamento criação do zero tá então por exemplo eu vou na gamificação aqui ó que eu vou fazer de conta que eu quero criar um joguinho tá então ele ele me dá várias possibilidades de criar então por exemplo jogo de estimulação cognitiva tem vários jogo de unir as palavras né conectar palavras onde está tal coisa onde fica tal coisa o que está diferente jogo de fatos históricos jogo de operações matemáticas jogo de partes do corpo labirinto assim deve descobrir pra onde que tem que ir respondendo alguma pergunta né aí vai ter uma nova pergunta busca palavras encontrar os pares adivinha quem tá adivinhar a música jogo de memória jogo de pistas uma inversão uma versão de Jumanji uma versão de Monopoly de jogo de trilha tá ok jogo de trilha jogo de ludo é uma coisa bem lugar comum mas a gente colocar um conteúdo aí no meio né é bem interessante a gente usa a estrutura dele e pode fazer coisas bem interessantes aí os formatos de quiz ó formato de quiz formato de quiz com contação de histórias tá tem alguns joguinhos eu fiz um joguinho de nave e pra poder matar a navezinha do alienígena tu tem que responder corretamente olha só a quantidade de templates disponíveis muito gente muito 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 tá claro esses aqui são os pagos né os que a estrelinha é pago tá e assim vai gente ele é muito versátil tá o uso não é tão difícil dá pra aprender mas é aprender assim fuçando não adianta eu queria mostrar como faz cada um porque a gente só perderia tempo tá tá então é o gênero tá bom acho que ela caiu minha filha aparece do nada aqui bom tava falando do Google Lens o Google Lens ele permite reconhecer texto que tá em papel eu posso copiar esse texto pra dentro do meu aplicativo Google Lens se tiver em outra língua ele pode até traduzir e ele também faz alguns reconhecimentos de imagens eu tenho um linkzinho lá no meu blog que depois eu vou colocar na versão final bom para nos encaminhar mais para o fim o que eu quero falar ainda eu tenho a ferramenta PixArt a ferramenta KineMaster tá vai ser mais alguma o Canva que a professora já falou que a gente pode fazer cartazes folders flyers e até material didático através do Canva é uma ferramenta bem legal não é difícil de usar e aí para a criação de conteúdo usando o celular eu particularmente sou muito fã dessas duas ferramentas o PixArt para criar imagens né então eu faço memes usando o PixArt tem outras ferramentas aí mas eu sou fã do PixArt e eu fiz alguns memes educativos até fiz numa disciplina uma vez na disciplina de instrumentação fiz alguns mnemônicos para tabela periódica né depois eu vou mostrar para vocês e o KineMaster eu edito no celular vídeos então eu posso gravar meus experimentos em vídeo e editar no KineMaster tá eu já mostro essas duas opções aqui para vocês e aí como nós estamos falando para um público que me corrijam eu acredito que todo o público aqui é de química se não for pelo menos uma boa parte é de química né ou tem algum outro curso acho que todo mundo é de química ok então para nós químicos tem duas ferramentas legais que eu queria sugerir para vocês dentre outras ferramentas para química que eu poderia sugerir que é o KingDraw e o WebMU o KingDraw serve para desenhar estruturas químicas principalmente estruturas orgânicas no celular tá e o WebMU ele serve para desenhar estruturas químicas e fazer cálculos estruturais semi-empíricos e quânticos tá ele faz mecânica molecular também mas não vem o cabo eu posso gerar geometrias professores de inorgânica podem usar também para gerar os orbitais de fronteira então eu posso gerar orbitais ligantes e antiligantes posso gerar mapas de densidade eletrônica mapas de mostrando onde a molécula é mais ou menos polar tá e ele também permite essa molécula interativa ela fica interativa eu posso girá-la eu posso observar planos de simetria para quem é professor de inorgânica isso é muito útil e professor de orgânica também então são duas ferramentas paraquímicos que eu sugiro fortemente para desenhar estruturas fórmulas moleculares planas ou espaciais e para desenhar representações tridimensionais de moléculas tá eu vou projetar deixa eu ver eu vou projetar direto do meu blog pronto que daí eu consigo mostrar todas essas coisas pretendo não enrolar muito mais vocês para a gente para uma parte mais propositiva deve estar aparecendo o meu blog para vocês agora ok meu blog é esse aqui diário de um químico digital 3.0 que já está lá pela terceira encarnação dele aqui meu avatar do tempo que eu ainda tinha cabelo e que eu não usava barba e era um pouquinho mais redondo aqui é o nosso clube de leitura ele era um clube de leitura de ficção científica agora ele é um clube de discussão de ficção científica a gente discute séries filmes nos reunimos pelo YouTube aliás usando o Zoom a gente projeta pelo YouTube semana passada na sexta-feira às 5h30 teve uma live não fui eu essa aqui é a live que eu fui o responsável por falar sobre o livro Laranja Mecânica nova de ficção científica e aqui a apresentação o vídeo o vídeo leva lá para o canal do Planetário da Unipampa onde nossa plataforma divulgação do conteúdo aqui tem algumas lives que eu dei ano passado aqui uma apresentação que eu fiz sobre a linguagem Scratch usando o Genely eu fiz a apresentação do Genely aqui o meu link sobre o Padlet falando um pouquinho sobre o Padlet sobre o Anchor eu dei bastante live ano passado aqui falando um pouquinho sobre o Miro aqui eu queria mostrar o KineMaster então eu vou botar aqui ao vivo para vocês esse videozinho não deem bola para o áudio o áudio é bem besta eu sou Walter White e hoje nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como se produz Dorgas é besta tá gente você precisa coletar a manita moscária que é um cogumelo alucinógeno eu peguei meus e aí você coloca esses cogumelos em vasilão e macera eles muito bem macerados e pronto você vai obter uma pasta azul de Dorgas se você gostou dessa receita clica no meu canal dá like no vídeo clica no sininho para receber as notificações eu sou Walter White e esse é o meu canal fazendo Dorgas ok não sei se você sabe mas eu sou um pouco cara de pau então essa voz aí no vídeo é minha mesmo não vou negar o que que eu fiz aqui eu fiz esse vídeo no no KineMaster eu filmei com o meu celular eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de uma das possibilidades de uso do KineMaster que é um aplicativo de edição de vídeo para celular então eu estou mostrando aqui a interface do KineMaster eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz eu tenho um vídeo que eu gravei tá tá aqui o vídeo eu botei um TNT por trás botei meu bonequinho do Walter White um copo dois cogumelinhos né do Mário né e aqui eu tinha essa tela que eu salvei que é a van do Walter White né ele e o Jesse vão lá para o deserto novo México produzir metanfetamina e como meu copo transparente ficou ofuscado pelo fundo né azul eu peguei uma imagem de um copo então o que que eu fiz eu filmei eu falei e aí quando eu colocava os cogumelos dentro do copo eu dava pausa na gravação botava os cogumelos pausava falava mais um pouco pausava tirava eles e depois eu inseri o azul desenhando mesmo tá então aqui eu mostro basicamente é que eu tenho a filmagem com o fundo azul e eu uso o efeito chroma key tá então com o efeito chroma key o que vai acontecer ó justamente aqui vai acontecer a transição ó eu vou clicar no botão do chroma key e vou ativar o chroma key pronto pronto esse eu posso deixar menos ou mais transparente tá então vejam só pessoal a proposta aqui é fazer um vídeo com recursos caseiros tnt todo mundo tem acesso em casa uma papelaria né posso comprar um verde um azul não interessa e eu tenho que criar uma boa história gravo no meu celular baixo um aplicativo que é gratuito e edito no meu próprio celular e coloco no meu canal do youtube que é tudo sem gastar um centavo e depois eu mostro como mudar a voz né porque o vídeo tá com a minha voz original eu distorço a minha voz né e aí fica essa voz cavernosa aí certo posso botar efeitos de de título e tudo mais tá dá pra fazer coisas bem legais com o kinemaster certo não tenho coragem de mostrar as minhas demais obras no kinemaster porque não são adequadas para um público acadêmico é bobagem brincadeiras tá então eu mostro que o kinemaster como a gente pode por exemplo editar um vídeo de timelapse eu fiz um timelapse com o framelapse e eu joguei pra dentro do kinemaster e adicionei efeitos de título e tudo mais tá tá lá no meu canal também eu quero ir no pixart só que o pixart é bem antigo no meu blog então eu vou procurar ele aqui só pra mostrar pra vocês o que que é possível fazer com coisas gratuitas recursos gratuitos então recurso gratuito aqui ó isso aqui é é um memezinho bem bestinha bem bobinho tá mostrando mostrando uma reação de neutralização ou de dupla troca então eu peguei bonequinhos lego fui num site na internet que gera bonecos lego né então peguei um boneco todo branco e um preto e vermelho pra ser bem diferente um do outro e tentei escrever aqui com cores né que representem a parte de cima e a parte de baixo a parte de cima e a parte de baixo cada boneco e mostrando né que o H cinza aqui se une com o H vermelho e forma H2O e aí mostrei o boneco com partes a parte original e a parte que ele ganhou da outra molécula do outro boneco é a mesma coisa aqui né ele manteve a parte NA que é a parte pretinha e ganhou a parte CL que é branquinha certo fiz isso tudo no PixArt tá aí eu mostro aqui como fazer um memezinho simples no PixArt tá eu tenho mais memes educativos aqui no meu blog se procurar memes vai aparecer alguns memes e mnemônicos para ensinar a disposição dos elementos na blocos S e P tá tá então por exemplo aqui por exemplo eu fiz um na época tava na moda do Michael Jackson né então eu fiz um meme besta né sabia que o Rubinho se casou ah hoje li na cara que o Rubinho casou na França né pra ensinar a disposição dos elementos do grupo 1 na tabela até tá errado aqui o S devia estar em vermelho aí eu fiz vários aqui ó fiz do Chaves fiz do Bob Esponja tá fiz do da vaca e o frango fiz dos três porquinhos e esse aqui esse aqui foi originalíssimo mesmo eu pá bateu uma inspiração eu fiz aí esse aqui eu copiei a internet a frase aí eu montei aqui o Ronaldo jogando uma kriptonita no superman tá tudo isso feito apenas no celular gente eu quero mostrar que existe a possibilidade de fazer isso tá então muito muito antes de querer ensinar pra vocês eu quero mostrar que existem as possibilidades e agora vem né a a parte em que a gente joga aí uma proposta pra vocês né o que que vocês como grupo gostariam de fazer no próximo encontro se vocês já tem ideia conversar com as profs ou se as profs estão tendo ideias agora né o que que nós podemos fazer num segundo momento podemos eleger uma ou duas ferramentas pra fazer uma oficina mais direcionada ou vocês podem acessar esse material e podem fazer uma mostra profe eu acho ah tá eu achei que tava perguntando pra mim obrigado aí eu vou olhar aqui vamos ver o que tem de legal tem um cara que eu gosto bastante é o richard burn ele tem um blog que eu até faço questão de não seguir o blog porque ele mostra tanta coisa legal tanta coisa legal e eu fico até triste de não poder usar tudo que ele mostra o free technology for teachers tá um blog muito 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 bom mesmo vou botar o linkzinho aqui caso vocês tenham interesse também e ele mostra pra várias áreas de conhecimento não é focado no Alessandra não é questão de ser meu alfabeto digital ninguém é obrigado a saber tecnologia pensa assim agora tá todo mundo sendo forçado a usar paciência né como eu falei no início uma tecnologia bem usada já tá bom tá então assim é o que eu podia falar o que eu podia mostrar e propor tá tá aí eu joguei no ar a proposta agora o que nós vamos fazer no próximo encontro eu deixo a provocação no ar o que vocês vão fazer o que nós vamos fazer a gente decide agora tá professora Annelise professora André obrigado sim tá aí me ouvindo aí pacientemente ok isso professor é eu tenho uma ideia né é mas assim quando a gente é professora né a ideia surge mas parece que tem que ser assim é o que eu pensei é que eles pudessem ou em duplo ou em trio quanto puder né o que for melhor pra eles fazer escolher um tema né um tema que eles gostariam de trabalhar e utilizar uma ferramenta dessas aí e na próxima nosso próximo encontro dia 12 ter um momento de compartilhamento então eu e fulano e fulano fizemos isso né eu sei que o pessoal do estágio nós estamos com um grupo grande de estágio este ano né porque ficou o pessoal do ano passado que não que pensou em fazer no presencial e não deu não foi possível então eu não sei se o pessoal do estágio não gostaria de fazer já testando né porque ele já sabe essas temáticas dentro do seu tema poder fazer utilizar uma dessas ferramentas e apresentar mas se acharem que vai ficar demais vocês podem fazer também em dupla o que vocês acham não sei se é uma ideia possível eu e a Milena vamos ser uma dupla com vocês olha já gostei ah quando começa assim é bom quem mais e a gente já escolheu a nossa ferramenta a gente vai usar o genal quanto o livro olha vai ficar lindo tenho certeza é não ele é uma ferramenta muito legal ah tem aqui um mentíme profiano eu também fiquei tonta de tanto ferramento nem eu sabia não mas assim tem uma professora lá do nordeste que deu umas formações para nós agora no ano passado eu pensava que eu sabia bastante ferramenta eu sou amador amador aquela sim deixou o povo tonto ela mostrou tanta coisa tanta coisa tanta coisa né eu tendo a não não usar tantas ferramentas porque senão eu fico ansioso por querer saber todas então eu aprendo uma ou duas novas por vez eu não fico tentando aprender várias mas o tempo senão o cérebro pifa eu entendo a professora Ana sim podem ser feitos trios porque eu sei que tem os nossos tem os trios favoritos né sim é que eles que não se desgrudam não adianta é que meu trouxe super moda e eu fiquei só com a Milena ah pois é mas a Vanessa que escreveu aí ela já tem um trio olha a Carol já fez rá rá e logo a Paloma não pôde estar porque está com um problema na internet acho que é isso então gente eu já jogo aqui e e penso que é possível vocês fazerem vai ser um momento bem legal né professor Marcio porque vai é é o momento de compartilhar vocês já podem estar mais familiarizados afra também vocês tem um trio que não adianta né tá vendo se eu pedisse dupla professor eles iam pedir trio trio então por isso que eu já pedi trio então e o pessoal dos bolsistas do PIVID podem fazer também né podem estar fazendo é em trio às vezes até pensando nas suas escolas campo então quem está na tal escola quer fazer junto porque depois pode utilizar né pode utilizar lá no nas suas escolas e também agora eu estou pensando que eu tenho alunos aqui do estágio 1 e também da disciplina de práticas né se quiserem fazer também é podem fazer juntos ou individuais podem encontrar um outro que não esteja aqui mas que você possa estar fazendo e pode misturar isso aí pode misturar estágio para o PIVID não tem problema nenhum né vai ser uma aula né professor vai ser um momento de compartilhar aqui eu já peguei umas duas ou três dicas aqui hoje muito boas já saí aprendendo coisa nova olha eu aprendo sempre né sempre aprendo mesmo porque como foi falado a gente tem que se refazer renovar reestruturar desconstruir todo instante exatamente é o que nem fala lá na teoria do Ausbel tem que ter a predisposição para aprender então a gente tem que ter essa flexibilidade cognitiva de eu não sei tudo e eu tenho consciência que eu não sei tudo não sei mesmo eu sei é muito pouco mas como eu estou há horas fuçando com a tecnologia o pouco que eu sei eu conto não tem problema nenhum em compartilhar se eu conseguir ajudar alguma pessoa a resolver um problema já estou feliz a minha missão de professor está cumprida eu e a N vai fazer duplas eu vou dar só uma sugestão que agora eu me dei conta para quem tem problema também de escrever às vezes a canetinha não é boa a canetinha caseira às vezes não funciona bem uma outra opção de escrever na tela do celular é com o mouse ah mas peraí cara como é que eu quero usar o mouse meu mouse tem vou botar aqui só um pouquinho meu mouse ele tem esse dongle aqui que é USB e o meu mouse é USB-C como é que eu faço nos camelôs normalmente eles vendem adaptadores eu tenho um adaptador aqui que eu conecto o meu dongle do meu mouse nele e a pontinha dele tá esse aqui é antigo esse adaptador é para aquele formato de USB mais antigo aí no meu celular ainda não entra mas eu tenho um outro adaptador do adaptador tá eu uso dois então tá aqui tem o dongle do mouse o adaptador e um outro adaptador aí sim cabe no meu celular quem for no camelô vai encontrar um adaptador que faz a coisa em uma etapa só mas agora o meu celular ó se eu mover o mouse deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui se eu mover o mouse tá vamos ver se vocês conseguem ver não não vai aparecer deixa eu pegar um agora só porque eu quero mostrar não aparece tá mas acreditem em mim dá para ver o cursor do mouse se movendo aqui o mouse mexendo tá é uma opção para escrever na tela também pode não ser melhor mas é uma opção que envolve só o uso de um adaptador tá tinha esquecido de falar isso tá alguém quer fazer algum questionamento alguma pergunta pessoal aproveitem essa aula para a semana que vem que é para a gente fazer professora não dia 12 de maio a gente já deu esse tempo né professor Márcio a gente deu esse tempo para vocês terem também tempo abre para fazer dá até para fazer o seguinte dá até para criar um blogzinho no blog spot e o material que o pessoal criar fazer uma minha exposição lá para colocar os linkzinhos e ficar como consulta para todos vocês boa excelente professor uma possibilidade alguém mais está todo mundo quietinho agora estão digerindo ainda a professora que descreveu obrigada 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 professora estou à disposição tranquilo se eu puder colaborar podem chamar e aí pessoal pode falar uma coisa que eu vi para o Fimara e eu fazia errado eu usava minha mesa e a escrita saia toda torta daí o meu colega que divide a disciplina de tics do mestrado comigo me disse o seguinte tá mas tu instalou o driver da tua mesa eu digo não estou usando o driver padrão do Windows ele não instala o driver da fabricante para te ver como melhora a letra melhorou muito muito eu estava usando sem o driver da Wacom aí eu baixei o driver e ficou bem melhor a letra às vezes é questão de instalar driver não usar o padrão que vem com a Microsoft Office Microsoft Windows melhora o treino melhora que a gente quer escrever na mesma velocidade que escreve no papel nem sempre funciona esses programas aí é baixa nesse site do Super Downloads baixa aqui ou é específico? não a maioria dos links que eu coloquei a maioria é para baixar na loja de aplicativos Android na Play Store a maioria é ou celular ou eu já botei o link direto para a página onde está o programa quando é programa de computador eu já botei o link direto para a página você não vai encontrar nesses sites aí quer dizer talvez até encontre talvez até encontre mas eu geralmente eu botei o link direto depois eu vou botar no meu blog essa apresentação em geral boa parte dessas ferramentas que eu apresentei tem também para iOS eu não vou poder afirmar com certeza porque eu não sou usuário dessa plataforma mas eu sei que muitos deles tem versão para iOS e se não tem versão tem algo similar e às vezes até melhor até porque a plataforma iOS é muito boa é assim é assim Vitória a gente não tem como conhecer tudo o professor André passou um link ali com 200 ferramentas para ensino e aprendizagem 200 gente é ferramenta é ferramenta muita coisa então né se ninguém mais tem nenhuma pergunta é nós vamos organizando assim ó eu vou vou começar a anotar os grupos né que se formaram para a gente também poder estar organizando o tempo de apresentação e a partir daí eu entro em contato né com o professor Marcia a gente organiza esse momento de compartilhamento de compartilhamento de compartilhamento dessas ideias aquilo que eles pensarem fazer pode ser? duas coisinhas eu vou pedir depois a gravação para botar online né no blog no youtube e se vocês quiserem eu vou tirar um printzinho com quem quiser abrir a câmera para divulgar isso aí pessoal vamos lá qual que é mais fácil que o jambord professora Mara? whiteboard eu já fiz uma atividade ali é o da microsoft né sim ele é bom eu gosto também eu achei ele bem legal é que no meu computador já tem todos os aplicativos da microsoft então eu já gostei rapidinho não tem porque mudar se já tem algo funcionando né mas é interessante saber que existem outras coisas né para a gente quando ficar numa perda ali deixa eu ver onde é que aparece o o mosaico não sei se sumiu meu mosaico por que que sumiu não sei por que que vocês sumiram só estou vendo a minha cara e o francisco aparece em todas oh francisco eu não não estou achando o mosaico aqui sumiu o mosaico da tela mas é só fazer um print já bate não mas só está aparecendo eu aqui não está aparecendo mais ninguém agora apareceu achei 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 tá então eu vou fazer um print ai o francisco vai aparecer no print qual o problema não é fofinho foi uma reação então eu vou capturar aqui peraí deixa eu só salvar a tela foi então tá gente muito obrigado pela acolhida tá e dia 12 nos vemos então de novo bom trabalho professor manda esse print pra nós também mando mando sim professor André obrigado pelo link viu gostei do link obrigado eu que agradeço professor anotei várias coisas aqui legal legal ó queremos te agradecer demais tá bastante mesmo e vamos organizar no dia 12 vai ser bem legal tá pessoal vamos se organizando aí pra fazer um momento assim de compartilhamento bastante interessante de aprendizado tá bom beleza até mais pessoal até dia 12 até mais vou fazer janta vou fazer janta que tem uma filha pedindo comida tchau 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 dicas valeu o marx isso que eu vejo dela bem pequenininha não agora ela tá autona deixa eu ver se ela vem dar um oi aqui só um pouquinho mas tu lembra quando ela tava de bebezinho Tchau, pessoal aqui, Cris, que a gente vê. Vem aqui, meu amor. Ela está enorme agora, Niles. Oi, gente. Dá um oi para o pessoal ali. Olha, Niles, tudo bom? Está muito grandona. Oi, tira o som aqui sem querer. E é uma grande usuária de tecnologias, viu? Ela faz edição de vídeo e faz edição de imagem, assim, que eu fico besta. Ai, que coisa boa. Perto dela eu não sei fazer nada nos aplicativos. Então tá, gente, eu vou sair que eu vou lá fazer uma juntinha para ela. Obrigadão, viu? Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada a todos. Até. Até. Boa noite.